Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Canta isso! Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, Vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, meu nome é José Lucas. Eu fui convidado esta semana pelo Grupo de Oração Rosa Mística da Renovação Carismática Católica de Pocinhos, para poder, então, fazer um rápido momento de oração com vocês e de pregação da Palavra. Estamos na semana do Pentecostes. A gente está acabando de celebrar no domingo o Pentecostes. E não é apenas por isso, mas todos os dias nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, uma vez que é o Espírito Santo quem nos dá a forma de Cristo. É o Espírito Santo que, como a própria Bíblia vai nos dizer, é quem nos dá a graça de reconhecer Jesus como Senhor. Por isso, antes de ouvir a Palavra que será pregada, eu convido você a fechar os seus olhos. E com teus olhos fechados, da sua forma, renda-se à Trindade, renda-se ao Espírito. O Espírito Santo também é Deus. Precisamos estar rendidos ao Espírito Santo. Precisamos pedir a sua ajuda. Ele que é o Consolador. Ele que é o Advogado. Ele que é o Paráclito. Ele que é aquele que traz a vida. Por isso, do seu jeito, peça, venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre as nossas mentes. Venha, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Eleva-nos, Espírito Santo, a Deus. Conduz o nosso coração a Deus. Ó Pai, nós te pedimos que pelo Teu Filho Jesus derrama sobre nós, mais uma vez, o Teu Espírito Santo para renovar o nosso coração, para renovar a nossa fé, para renovar o nosso entendimento, para renovar as nossas famílias, para renovar a nossa igreja. Venha, Espírito Santo. Peça isso com Suas palavras. Venha, ó Espírito Santo. E vamos juntos cantar isso rezando enquanto preparamos o nosso coração para a pregação. Enviai Teu Santo Espírito Senhor E renovai a face da terra Enviai Teu Santo Espírito Senhor Aí onde você se encontra é com seus braços ao alto e canta Enviai Teu Santo Espírito Senhor Peça essa graça, meu irmão Renovai Teu Santo Espírito Senhor E renovai a face da terra Enviai Teu Santo Espírito Senhor E renovai a face da terra Meus amados irmãos e irmãs Agora com o nosso coração já devejoso Porque o Espírito Santo já é em nós desejo Convido você a pegar a sua Bíblia E abrir lá no Evangelho Marcos capítulo 14 Versículo 32 Se você ainda não estava com a Bíblia perto Pausa o vídeo Pegue a sua Bíblia Para você acompanhar a leitura junto comigo Tá certo? Evangelho segundo Marcos Capítulo 14 Versículo 32 E assim vai dizer esse trecho E foram a um lugar Cujo nome é Getsemane E ele dizia a seus discípulos Permanecer aqui enquanto vou orar E levando consigo Pedro, Tiago e João Começou a apavorar-se e a angustiar-se E disse-lhes Minha alma está triste até a morte Permanecer aqui e vigiai E indo um pouco adiante Caiu por terra E orava para que esse possível Passasse dele essa hora E dizia Abba, Pai Tudo é possível para Ti Afasta de mim este cálice Porém, não o que eu quero Mas o que Tu queres Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus amados irmãos Nós estamos aqui No finalzinho do Evangelho de Marcos O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos Estamos no 14 Que é onde começa todo o relato Da paixão e ressurreição de Jesus Foi um proposto A temática Que foi realizada pelo Núcleo de Serviço Foi em cima da confiança Em confiar em Deus E quando eu me questionava Em minhas orações O que falar para vocês Eu automaticamente Lembrava de Jesus A igreja vai nos dizer Que Jesus Foi o homem perfeito Ele é o homem perfeito Se nós queremos descobrir O que é um homem Segundo o coração de Deus Nós temos que olhar Para a pessoa de Cristo Ele é um modelo Perfeitíssimo E vários outros trechos Poderiam ser utilizados Mas este aqui Foi o que Abrasava o meu coração Quando eu recordava Desse momento Da vida de Cristo Porque veja bem Jesus estava Caminhando para a cruz Caminhando para o sofrimento A morte A redenção final Ele ia nos redimir E aí o que acontece Jesus tinha 12 discípulos Mas outros já haviam traído Então vamos pensar em 11 E aí ele vai dizer Fica aqui que eu vou ali e rezar Ele leva 3 Pedro, Tiago e João Que são os mais íntimos E vai dizendo no versículo 33 Que ele começou a apavorar-se A ter pavor A se angustiar Sabe? Aquilo que brota de dentro Aquele sentimento Quantos de nós sentimos isso Em época de pandemia? É uma angústia Que a gente não sabe O que está acontecendo Já escutei relato De pessoas que chegam para mim E dizem assim Eu estou começando a chorar Sem ter motivo Eu começo a me sentir mal Sem motivo Eu acordo às vezes Sem vontade de levantar da cama É uma falta de vontade São tantas notícias negativas São notícias de morte No caso agora em Pocinhos A igreja teve que mais uma vez Parar suas atividades A angústia mora em nosso coração Nesse momento Nos apavora Nos amedronta Não é verdade? E Jesus passou pela mesma coisa Você pode se dizer mais louco Jesus é Deus Como é que pode? Ele também era homem Jesus é 100% Deus E 100% homem E aqui está muito claro A humanidade aqui de Cristo Não está exposta claramente para nós Cristo que sentiu pavor Que se angustiou É interessante que no versículo 34 Jesus vai dizer A Pedro, Tiago e João Minha alma está triste até a morte Meus irmãos A alma para nós que somos católicos É o local que é redirecionado para Deus Você tem ideia que a parte Então espiritual de Jesus Ele tinha uma alma humana Sabe? A sua alma humana Que é essa parte que Que tem sempre em Deus Estava ali Triste até a morte A gente poderia pensar aqui Quantos desertos da nossa vida Nós vivenciamos Uma tristeza No fundo da nossa alma Uma tristeza Mais íntimo Do nosso ser E Jesus vai dizer para eles Permanecer aqui E vigiar Interessante, né? Jesus estava com uma pequena multidão De onze pessoas Ele despede boa parte E fica com três Sei lá É muito similar a nós Que temos grandes Muitos amigos e colegas E etc. reconhecidos Quando estamos tristes Nos refugiamos Em três amigos Ou em três familiares Ou com nosso pai Com nossa mãe Mas note que Jesus Não colocou sua confiança Em Pedro, Tiago e João Jesus disse a esses três Permaneçam aqui e vigiem E Jesus foi-se embora Andou mais um pouquinho E ali ele caiu por terra Sinal de humildade Somos pó e ao pó voltaremos E Jesus começou então a orar E disse que se possível Passasse dele essa hora Meus irmãos Eu queria que você pudesse entender Jesus então naquele momento A sua humanidade Teve medo Da paixão e da crucificação Mas a primeira atitude Que Jesus teve Segundo o Evangelho Foi orar Jesus poderia Sei lá Desejar uma desistência absoluta Ter se confiado nas pessoas Que eram pessoas que ele confiava Pedro, Tiago e João estavam ali Ele podia ter confiado Em tantas e tantas e tantas E tantas e tantas pessoas Em realidades Jesus poderia ter se apegado Ao seu sofrimento Mas Jesus nos ensinou Algo nesse momento Que foi sair Para orar Porque ele entendeu Um detalhe importante Que eu e você Que está aí Também é convidado A entender Todos os dias De nossa vida Os nossos problemas Não são resolvidos Pelos Pedros Tiagos E João Da nossa vida Pelo contrário As nossas angústias As nossas tristezas Os nossos pavores A nossa tristeza Até a morte Tem que ser colocado Diante daquele Que tudo pode resolver Que é Deus Primeira coisa Que Jesus tem a nos ensinar Oração A oração É uma característica De quem confia Posteriormente No versículo 36 Agora a gente vai Focar nessa oração De Jesus Para terminar Jesus vai dizer assim Dizia Abba Que poderia ser Uma expressão Como pai Paizinho Por que Jesus Disse isso? Por que Jesus Era o próprio filho Com F Paios Por Deus Aí você vai dizer Então a gente não é filho Também não? Pela graça Do batismo O Espírito Santo Nos torna filho No filho Jesus Então eu e você Também somos filhos Adotivos agora Do pai E aí Jesus Desaba Pai Ele vai dizer Tudo é possível Para ti Veja Primeira coisa Jesus chama Deus De pai Total dependência O filho Que depende do pai Tudo Sabe o filho Quando cai Pai me ajude Mesma coisa Segunda coisa Ele começa Reconhecendo Quem Deus é Tudo é possível Para ti Jesus não começou A dizer Mas pai Na terra Eu fiz tudo O que tu querias Não Ô pai Estão querendo Fazer isso comigo Isso é injustiça Não Jesus Esquece De si Olha para o pai Tudo É possível Para ti Ele esquece Do sofrimento De sua alma E olha Para a grandeza De Deus Veja Primeiro passo Jesus Orou Desprendeu Do povo Foi a rezar Na oração Reconhece Deus como pai Reconhecendo Deus como pai Reconhece Quem Deus é Para depois Pensar em si E é interessante Pensar em si De Jesus Porque Jesus É muito claro Afasta de misto E cálice É uma referência Ao sofrimento De Jesus Então é interessante Que nesse momento Jesus de fato Vai dizer Então Que quer Que o cálice Seja afastado Jesus não mente Pai O pai Quantas vezes A nossa oração É mentirosa Não é A gente mente Chega lá Oh pai Eu estou gostando De sofrer A gente não está gostando De sofrer Não A gente não quer sofrer Jesus então Pede Mas o mais interessante Aí é onde eu tiro A confiança De Jesus Porém Não o que eu quero Mas o que tu queres Jesus É sincero É verdadeiro É humilde Mas ele é submisso Ao pai Ele diz o que Entrego Minha vontade A tua Que não seja feito O que eu quero Mas o que Deus quer Sabe por que Porque Jesus Em sua verdadeira humanidade Quer nos mostrar uma coisa Nós para sermos humanos De verdade Nós precisamos reconhecer Que a vontade de Deus É plena Que ele tem o melhor Para nós Que mesmo que eu tenha vontade De que todos os problemas Sumam da minha vida Mas que não seja feito O meu querer Mas o de Deus Jesus tem uma entrega Total E o que é que isso Quero nos dizer Temos que imitar A oração de Jesus Vamos juntos Chamar Deus de pai Nesta noite Pai Tudo é possível Para ti Tu és poderoso Tu és grande Tu és bom Tu és santo Tu és Deus Tu és eterno Afasta de nós A pandemia Afasta da minha família Os problemas As intrigas As contendas As discussões Afasta de mim A falta de fé O pecado As fofocas A preguiça espiritual Mas acima de tudo Que seja feito A tua vontade Olhando para o Covid Agora Talvez você diga Se eu já rezei tanto O pedido do fim da pandemia E parece que não para Aprenda De todo o mal Deus tira sempre um bem maior Então Jesus Que seja feita a tua vontade Nessa pandemia também E por isso agora Para finalizar Nós vamos juntos Rezar Com uma canção Que veio para o Múcleo de serviço Do grupo de oração E eu convido você A fechar os seus olhos Sei que o vídeo Ficou um pouco maior Mas vamos rezar Feche os seus olhos Agora aí E reza Reza com essa oração De Jesus Lembra? Jesus de fato Experimentou todas as dores Que nós também Experimentamos Somente não a dor Do pecado Ele nos ensinou A confiar No Pai Acima de tudo Põe a mão em seu coração Nesse momento E vai dizendo Eu quero aprender A confiar em ti Ó Deus Assim como Jesus Confiou Pai Eu quero confiar Em ti Pai Eu quero confiar Em ti Mesmo quando Eu não tenho Motivos para confiar Mesmo quando Os problemas Se tornam maiores Mas Eu não quero Que o problema Me vença Mas que a fé Em ti A confiança Em ti Me vença Eu não quero Confiar apenas Nas pessoas Nos pedros Nos tiagos E nos joões Que aparecem Na minha vida Não Mas eu quero Aprender a confiar Em Deus Acima de tudo E nesse momento Vai rezando Vai conversando Com Deus Da sua forma Conversa Vai pedindo O dom da fé Vai pedindo Para que a sua Confiança Seja então Renovada E se você conhece Essa canção Vamos cantar E rezar Juntos com ela O sol Vai se pondo Mas um dia Vai chegando Ao fim A chama Da esperança Ainda queima No coração A estrada É muito longa Mas a vida Não acabou Eu sei Meus olhos Nem enxergam A vitória Mas existe Um Deus De amor Que me ensina A não perder A fé E mesmo Se a fé É pequena Milagres Acontecerão Vou confiar No Deus Da aliança Que abriu O mar Vermelho Quando não havia Mais saída Vou confiar No Deus Que nos deu Seu filho Para nos salvar E nos deu Aliança Eterna Vou confiar No Deus Da aliança Que abriu O mar Vermelho Quando não havia Mais saída Vou confiar Vou confiar No Deus Que nos deu Seu filho Para nos salvar E nos deu Aliança Eterna Vou confiar No Deus Da aliança Que abriu O mar Vermelho Quando não havia Mais saída Vou confiar No Deus Que nos deu Seu filho Para nos salvar E nos deu Aliança Eterna Vou confiar E assim De horas fechadas Vamos terminar Vamos rezar Vai dizendo Para Deus Agora Meu Deus Eu desejo Confiar Em Ti Porque de fato Eu compreendo Que és o Deus Todo-Poderoso Tu és o Deus Criador Tu és aquele Que em tantas situações Como a Bíblia Nos relata Onde ninguém Tinha mais Solução Para nada Saída Para nada Mas a Tua Mão Poderosa Agiu E mudou Todas as realidades Vamos nesse momento Inclusive Colocar aqueles Que estão agora Nos hospitais Passando por tantos Problemas Alguns estão até Na UTI Agora Dentro da pandemia Nós queremos dizer A Ti Meu Deus Nós confiamos Em Ti Nós colocamos Cada uma Destas pessoas Dentro da Tua Proteção E assim Como Jesus Também Aqui no Getseman Diz Nós também Queremos dizer Pai Afaste De todos Nós Todos nós O cálice O cálice Dessa pandemia O cálice Das doenças Mas que seja Feita A Tua Vontade Amém Que Deus te abençoe Meu amado irmão Minha amada irmã Foi um prazer Quero agradecer ao grupo De oração Rosa Mística Pelo convite Foi um prazer Estar com vocês Aqui nesta noite E que Deus te abençoe Imensamente Rosa Mística Mãe da igreja Ensinai-nos a amar Sofre a reparar São José Rogai por nós Santa Terezinha Rogai por nós Estivemos e sempre Estaremos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe E uma santa noite